Olá pessoal, é um vídeo de mais um vídeo aqui no nosso canal Desculpa o barulho Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vamos ver o vídeo O vídeo de hoje Espera, espera O vídeo de hoje é sobre fatos sobre mim São 10 fatos sobre mim Eu não vou tornar o vídeo muito completo Então eu vou começar agora Vou explicar o que é isso de fatos sobre mim Os fatos sobre mim É um vídeo que muitas blogueiras fazem Sei lá A maioria das blogueiras que tem conteúdo Tipo vlogs, sei lá o que Então eu não vou estar Muito assim para explicar Eu já escrevi os fatos Como eu disse, mas não sei Então Então Nostros fatos Primeiro fato Meu nome é completo Já agora, meu nome completo é Sarah Celso Chichava Então eu não mudei nada Eu não vou ficar Eu não vou ficar tão concordi Ok O segundo fato de Né, já tem o que é isso mesmo Né, já tem o que é isso mesmo 20 de março de 2020 é muito assim esse ano do dia de duas passou 14 anos que coça né o terceiro fato bicho o que eu gosto de fazer eu gosto de cantar eu gosto de cantar até para quem viu aquele vídeo que eu desde a primeira época porque nós cantamos e antes de uma crescente mais o vídeo tipo ele acho que ele vai te conectar com os países porque nós estaremos a cantar uma pessoa afticana em um sinal o quarto fato diz que eu me disse que não vou dar uma explicação max, magica eu gosto de matemática é um espiete e eu gosto de que vão aplicar alguns desafios matemática física o quinto fato diz meu plato favorito não sei não sei não sei não sei de verdade o sexto o sexto fato diz meu estilo favorito estilo burguês estilo gringo para quem não sabe vai estar aparecer vai estar aparecer fotos de estilo burguês estilo gringo eu amo eu me inspiro naquele estilo T90s gringo burguês e se você gostar de vídeos que eu estaria a fazer outros vídeos eu espero fazer uma transformação me transformando numa gringa sei lá mas não é platão já sete um fato diz meu sonho ou minha profissão eu gosto de ver vocês vão sair depois para a profissão meu sonho é ser polícia alfandicária é que não sabe pesquisa desculpa né desculpa não sei como explicar desculpa né desculpa resposta e também querendo ser uma maquiadora me inspiram em maquiagens não não tô falar dessa porque isso aqui eu não sei o que eu fiz de medo então diferente espero em maquiagens quer ser uma maquiadora quer ser uma maquiadora quero ser a polícia de flamengo muito obrigado não cara cantora só tenho uma voz mais para cantar mas não é meu sonho de ser cantora não e o sétimo fato diz meu não eu sei o sétimo oitavo fato diz quem é o voz é minha família minha mãe meu pai e a minha mãe meu pai minha família toda neste caso nono fato meus apps favoritos youtube instagram peter peter ai que nome para mim peteres 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 não sei não sei mesmo como dizer também peteres 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 eu acharei aparecendo aplicativo eu acharei tudo isso que eu acho que eu acho niga youtube instagram último fato e das o meu último fato cantor Por favor, quem é o cantor favorito? Cardi B E Rihanna Cardi B Cardi B Eu gosto da Cardi B, gosto da Rihanna Tipo, gosto mais, tipo, eu acho que eu gosto mais de Cardi B Muito, muito mais de Cardi B Rihanna também, Rihanna, bem assim Eu sou da Rua Eu fiz, eu acho que Eu acho que é tudo Obrigado, obrigado, obrigado Se não me terminei Obrigado por ter assistido na vida até o fim E não esqueça de colocar aqui o teu like bem Xuxa, amo, amo Que eu sei que você vai colocar o like, né? Eu não posso estar desfeita de uma Não colocar o like Eu acho que pode ter a make Não, nem, então aqui não faz mal Então, para que a gente esteja até o fim Aqui estou eu Despedindo a parte que mais Não gosto, né? Porque eu não gosto de despedidas Xixip despedidas Eu elogiando a make que eu fiz Não vou ficar desfeita Não vou ficar desfeita Tchau 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 Tchau